Galera, esse aqui vai ser o vídeo mais rápido que eu vou fazer e mostrar aqui pra vocês Como fazer aquele efeito do Venom que está viralizando lá no TikTok Se liga só, a primeira coisa que você precisa fazer No caso aqui eu vou utilizar uma imagem gerada com uma inteligência artificial Que foi essa que eu criei, esse personagem aqui ele não existe, tá galera? Acabei criando aqui através de um prompt e eu vou utilizar essa imagem aqui como exemplo Depois disso, você vai acessar o Google aqui e vai procurar pelo site chamado PixVerse.i Vocês vão clicar aqui no primeiro link e logar com a sua conta do Google, tá bom? Depois disso, você vai cair nesse site aqui que ele é bem simples Eu tenho aqui do meu lado direito 100 de energia pra poder utilizar na plataforma Não sei se eles renovam todo dia, faz tempo que eu não acesso isso aqui Beleza galera, vocês podem perceber que tem vários vídeos aqui Aqui foram criados por vários criadores, tá? Depois que você logou na conta Ah, e um detalhe bem interessante que eu acabei esquecendo Isso aqui você consegue fazer através do seu celular mesmo Eu estou utilizando aqui o computador que fica bem mais fácil pra mim, tá bom? Aqui é o seguinte, não tem segredo nenhum Depois com a sua foto, com a sua imagem Você vai clicar nessa opção aqui, tá galera? Em efeito E vai escolher We are Venom, né? Que seria essa opção Que é... Tá escrito Hot ali Se você passar o mouse aqui, você vai ver que tem um efeito do Venom E aqui tem outro dele abraçando com uma outra pessoa, né? Esse aqui eu não tinha visto, esse aqui é novo Por isso tá escrito New, né? Então eu vou escolher esse aqui, o Venom, certo? Vou selecionar essa opção Beleza Após selecionar aqui embaixo Se atento, precisa estar escrito Transformar into Black Venom, né? Que é pra transformar E aqui ele pede pra gente carregar a imagem Eu vou carregar a imagem gerada com a inteligência artificial Como eu falei pra vocês, vocês podem utilizar a sua própria imagem Então beleza Eu vou clicar aqui em carregar a imagem Ele tá carregando a imagem aqui embaixo, tá galera? Só esperar reconhecer Bom, depois de reconhecer a sua imagem Você vai clicar no botão aqui, criar E ele vai descontar ali 30 de energia, né? Dos seus créditos Eu tenho 100 aqui em cima E vou clicar no botão criar Bom, quando você criar Vai aparecer escrito esse aqui, ó Seu vídeo está na fila Comercial começará em um minuto, né? Então aqui tem que esperar um pouquinho Normalmente não demora muito, tá galera? Pra quem é premium aqui na plataforma É bem rápido Como eu falei pra vocês Não demora muito Já tá em 29% Assim que finalizar Eu mostro aqui pra vocês Bom, como eu falei pra vocês Ele já finalizou E olha só o resultado É um vídeo de 5 segundos, tá? Mas ficou bem interessante Se liga só Pra fazer o download Não tem segredo nenhum Clica no botão baixar Ele já fez o download aqui Vou na minha pasta Se liga A imagem bem nítida Bom, esse foi o vídeo Se gostou Comenta E já me segue aqui Eu vou ficando por aqui E já me segue E já me segue E já me segue